Vamos lá. Beleza. Salve, salve, pessoal. Tudo bom? Boa tarde a todos. Boa tarde ainda que é 5 horas da tarde. Estamos aqui chegando. Já vou avisar para todo mundo, não vai ter lançamento. Não é um clickbait que eu coloquei ali. Não é clickbait. Eu fiz tudo como manda o figurino. Toda vez que eu faço como manda o figurino, dá errado. Então eu montei o evento, tudo para a hora do lançamento, mas está tendo problemas na Guiana Francesa. E por isso nós não teremos lançamento. Nem hoje e nem amanhã. O lançamento vai ser na quinta-feira. Mas daqui a pouquinho eu vou passar tudo certinho aqui para vocês, tá? Sobre o que está acontecendo, como que vai ser. Daqui a pouco o Júnior Miranda chega aí para falar para a gente sobre o satélite, o que é esse satélite e tudo mais. Antes, quem está aqui comigo, por enquanto, para a gente começar, nós vamos comentar algumas notícias aí do mundo da astronomia. Quem está aqui é o Richard, do canal Astro News. Boa tarde, Richard. Tudo bom? Exatamente. Boa tarde aí, Sérgio. Boa tarde a todos que estão aí no chat, comentando que esperavam, inclusive, o lançamento. Então, como a gente já sabe, infelizmente, o lançamento não vai ocorrer hoje. Foi adiado. Mas, como o Sérgio falou, ele escolheu aí algumas notícias que são muito importantes aí no mundo da astronomia para a gente comentar um pouco, bater um papo aí, bater um papo com vocês aí do chat. Então, vamos ver aí, né? Isso. Vamos lá? Mas antes, pessoal, olha só. Eu vou colocar aqui, ó. Eu quero que todo mundo vá lá no canal do Richard agora. Ó, o canal do Richard é esse aqui, ó. Astro News. Eu vou colocar aqui no chat o link, beleza? E nós temos uma meta aqui hoje, hein? Nós temos que fazer o Astro News chegar a 2 mil inscritos. Ele está aqui, ó, pelo contador aqui do YouTube, 1952. Mas aí o Richard acompanha ali ao vivo, tá? Então, ó, todo mundo vai lá agora, ó. Vou colar aqui de novo o link. Vão lá, peguem o último vídeo dele, que foi o vídeo que ele lançou agora há cinco horas atrás, chamado O Tempo é Real? O Tempo é Real? É uma pergunta, na verdade. Se inscrevam lá e deixem lá que vieram do Space Today, hein? Ó, estou colando aqui. Isso aí, muito bom, pessoal. Isso. Para aí vocês aí conhecem muito bem a astronomia, eu faço muitos vídeos de astronomia e também ciência em geral, física, astrofísica e tudo mais aí. A gente gosta muito, né? As curiosidades e tudo. E aprender nunca é pouco. Isso mesmo. Então vamos lá, hein, pessoal. Ó, estou colando aqui. Quero todo mundo lá. Nossa meta é chegar... Faltam 48, tá? Então, preciso de 48 pessoas para bater os 2 mil e aí a gente vai ficar tranquilo aqui, tá? Então, vou começar. Então, olha só. Deixa eu falar, dar um salve aqui para todo mundo que está chegando aqui. Integrando Conhecimento. Ei, Babaca Brasil. Quem mais? Osama. Osama Baiano. André Anderson. Pedro Henrique. Salve. Renato. Salve. Quem mais que está chegando por aqui? Lucas Ribeiro. Valeu. Não, não sabotaram o satélite, cara. Daqui a pouco nós vamos explicar o que está acontecendo. Luri. Daqui a pouco nós vamos falar que satélite que é esse. Leão Vitor. Pedro Lima. Willy. Quem mais está aqui? Felipe FMT. Amanhã porque eles vão sabotar. Não é amanhã. Vai ser quinta-feira, tá, pessoal? Daqui a pouco eu mostro tudo para vocês. Jair Bolsonaro. Vamos chegando aí, pessoal. Um salve para todo mundo. Ó, e todo mundo isso. Ana Carolina Soares. Leão Vitor. Brenda Kerne. Carlos Sartori. Fernando Fonseca. Gabriel Silva. Marcelo Silva. Hunter Killer. Emerson Nascimento. Reginaldo Oliveira. Rafael Petro. Eduardo. Boa tarde para todo mundo. Cauã. Nick Ney Menon. Fernando Fonseca. Tyson. Jonatas Andrade. Daniel Mistura aí, Daniel. Beleza, garoto? Rafael, quem mais está aqui? Daniela Fernandes. Redes. Nossa, bastante gente mesmo. Vai ter ET de Goiá hoje? Não. Hoje não tem, Renato. Hoje não tem ET também não, cara. Ai, ai. Quem mais está aí? Marcelo, Rodrigo, Pedro, Renato. Todo mundo aí, ó. Obrigado por todos estarem aqui, tá? Nós vamos então fazer o seguinte, galera. Vamos comentar algumas notícias, tá? E daqui a pouco, ó. Chegou o Júnior aí? Daqui a pouquinho eu falo com ele. Chegou o homem. Chegou o Júnior Miranda. E aí, Júnior? Boa tarde. Boa tarde, senhores. Já estamos no ar? Já, já estamos no ar. Estou dando aqui boa tarde. Já apresentamos o canal do Richard. Pessoal, vai lá também no canal do Júnior. A Virgínia Oliveira está aí. Um beijo para a Virgínia. Vai todo mundo no canal do Júnior. Eu vou colar aqui também o canal do Júnior. Espera aí só um pouquinho. Deixa eu fazer aqui uma... Uma coisa aqui. Muito obrigado. O homem do espaço, o Kazmichesk, Shalovek. Agradece. Boa tarde, Richard Astro-Deus. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Sérgio, bota o link também do... Da apresentação para eu botar no WhatsApp. Daqui do quê? Do... Da apresentação, cara? Ah, eu não pego o link do chat aqui, não. Uhum. Uhum. Ó, pessoal, vamos lá. Todo mundo no homem do espaço também. Vou colar aqui o link para vocês, ó. Galera, não tem lançamento hoje, pessoal. Não tem. Eu resolvi abrir a live do mesmo jeito, tá? Porque nós, já que estava montada e tudo, e muita gente veio aqui de outros canais, eu resolvi abrir. A gente fala, conversa um pouco. O Júnior mostra aí para a gente. Vou mostrar o canal dele aqui para vocês agora, para vocês verem. Eu colei o link aí, ó. Esse aqui é o homem do espaço, tudo sobre foguete. Tá, ele tem aqui explicando. Ah, é o que ele vai fazer aqui hoje. Ele postou um vídeo que é sobre o LRV. LRV que fala, né? Luna Rover Vehicle, né? Uhum. Sobre o Luna Rover, como que é, como que ele foi para o espaço. Se ele foi dobrado, se ele foi desmontado. Vão lá, assistam o vídeo dele que é bem legal. Mostra como que aquele jipinho chegou lá na Lua e o que que eles trabalharam lá com o jipinho. Foi uma coisa muito legal mesmo. Sergão, com todos os detalhes necessários, para o pessoal não falar bobagem, não perguntar besteira e não responder besteira. Então, quem vê aquele vídeo do Luna Rover Vehicle, vai saber quase tudo do Luna Rover. Isso, isso mesmo. Então, está aqui o canal do Júnior e está aqui também colado o canal do Júnior, hein, pessoal? Então, cheguem lá. O Júnior está com quase 2 mil também, ó. 1.914. Vamos ver, hein? Ó, nós estamos com 375 ao vivo. Vamos ver se a gente chega os dois em 2 mil hoje, hein, pessoal? Vamos lá fazer isso aí. Os dois em 2 mil, hein? Quero ver. Principalmente que o Júnior, ele explica cada coisa lá que nem passa na cabeça da gente. Ele explica que, meu, pai do céu. Isso aí. É isso mesmo. Júnior, o negócio é o seguinte, cara. Antes da gente falar, eu separei só 3, 4 noticiazinhas aqui rapidinha para mostrar para o pessoal. Só para a gente ter um tempo aí. A primeira, pessoal, foi essa aqui, ó, que saiu hoje. O pessoal faz... Esse aqui é o Rover Curiosity, tá? Para quem não sabe. Ele tem 6 rodas de um lado, né? 3 de um lado e 3 do outro, né? Ele é um Rover de 6 rodas, tá? Essa roda aqui, ó, grandota que vocês estão vendo aqui, é a rodinha do meio dele, tá? E hoje detectaram aqui, ó, uma... Tá vendo aqui em cima um pedaço aqui para o alto aqui, ó? Tá vendo? Detectaram uma rachadura aqui, ó. Um crack nela aqui e um outro aqui no meio, ó. Tá vendo? Essas rodas já estão castigadas para caramba, entendeu? Elas já estão andando lá. O pessoal sabe que tem esse problema. Mas eles monitoram, né? Até para ver por onde que o Rover vai andar, né? Porque dependendo do terreno onde ele anda, pode arrebentar mais. Às vezes pode atolar e tudo mais. Então, eles fazem essa checagem de tempos em tempos, né? De dias em dias. Tem uma câmera embaixo do Curiosity aqui que fica olhando para as rodinhas dele, tá? Isso é até uma coisa que eles estão... Que eles estão vendo para o próximo, né, Júnior? Parece, né? Para o Mars 2020, né? Tentar melhorar essa roda aí, né? E um detalhe só... Pode falar. Pode falar. Pode falar. Eu ia falar aqui um detalhe que esses buracos que vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui não é defeito, tá? Tá, roda. Esses buracos aqui embaixo, maiores aqui, ó. Isso aqui, o que que é? Isso aqui é para ela ir imprimindo no solo marciano a sigla do JPL. Porque quando foi lançado, deu toda uma confusão do JPL. Não deixaram colocar o PET, né? Vamos dizer assim, do JPL no rover, né? E os engenheiros arrumaram um jeito meio que de escrever... É código Morse? Não é, né? É código Morse, Júnior? É código Morse, né? Fizeram aqui como código Morse. Então, à medida que o rover vai andando na areia ali de Marte, ele vai imprimindo o JPL ali, ó. Então, esse buraco aqui, ó, não é problema da roda. Esse buraco é proposital, tá? Não é problema da roda. E esses aqui, ó, esses crequezinhos que você vê, são problema da roda. Pode falar aí, Júnior. É que serão feitas modificações, tanto na estrutura, quanto nos materiais da própria roda, mas na estrutura em si, e no sistema de suspensão. Ah, no sistema de suspensão também, né? Porque, para uso no espaço, há que se ter um devido cuidado com a escolha da composição dos lubrificantes e dos seus, dos compartimentos aonde eles são guardados e das peças que eles fazem, obviamente, lubrificação. Porque, no ambiente espacial, no ambiente sem pressão, no ambiente de microgravidade e com as variações de temperaturas extremas, os lubrificantes, como nós conhecemos aqui, os de uso mundano na Terra, eles não funcionam. Eles perdem as suas funções. Ou perdem muito rapidamente as suas funções. Sumindo. Quer falar alguma coisa aí, Júnior? Pode falar. Não, assim, eu queria fazer uma pergunta aqui para o Júnior. A diferença, qual que é a diferença da roda, por exemplo, do Curiosity com as do Rover lá da Lua, que a gente sabe que é feito de um material totalmente diferente. E por que que, no caso dessa daí, elas estragaram desse jeito lá e na Lua não, né? Não, olha só. Desculpa, eu estou tomando café que eu acabei de voltar da academia. Olha só. Para andar na Lua, o terreno lunar é um terreno, perdão, é um terreno distinto. É um terreno feito principalmente, principalmente, não é só, principalmente de uma poeira muito fina, semelhante a cinza, vamos dizer assim, semelhante a cinza de madeira, semelhante, não é igual, semelhante. E não é todo o terreno, é uma grande parte do terreno. As rodas dos carros lunares, tanto a roda do veículo soviético, o Lunokod, andarilho lunar, quanto o do Lunar Roving Vehicle, L-R-V, chamado de Lunar Rover, o bug lunar, são feitas de, aí eu vou falar como se traduz realmente, arame de piano. Ou seja, não é exatamente o arame de piano, mas é um arame semelhante, em todas as suas propriedades, aos arames utilizados na construção desses aparelhos musicais. Mas eles chamam de arame de piano. Por quê? Essa trama de arame de piano, e se vocês acharem uma foto da roda do Lunokod, vocês vão ver, ou do Lunar Rover, essa trama é adequada tanto para dar aderência, quanto para dar um pouco de amortecimento no conjunto do chassi do veículo. Para o veículo marciano, o terreno é alguma coisa diferente. A composição do terreno em si, não que seja alguma coisa, vamos dizer assim, entre aspas, de outro mundo. É de outro mundo, porque tem outro mundo. Mas é uma conformação diferente. O tempo que o veículo vai ficar lá também é diferente, as condições são diferentes. Marte tem atmosfera, ainda que distinta da Terra, tem atmosfera. Tem condições, variações climáticas, ainda que distintas da Terra. Então, foi escolhido para os veículos marcianos uma conformação interiça, em forma de barril. E também, assim como tem os veículos lunares, com as pequenas, as ranhuras, não são ranhuras, são abas, as pequenas tags que a gente vê na foto do rover marciano, que fazem o controle de tração, dão a característica de tração para elas. Então, por serem terrenos diferentes, por serem épocas diferentes também. Naquela época, fazer uma trama daquelas ali era mais, digamos assim, era mais factível do que você tentar investir e perder tempo numa roda rígida. Na época do rover, foi pensado em utilizar rodas infladas, até com ideias da Goodyear e etc. Mas acabou não sendo usado e foi utilizada a versão, vamos dizer, mais simples, entre aspas, que é a roda de arame. Então, isso é uma derivação do tipo de terreno, das condições que vão ficar em volta do veículo espacial, do tempo que ele vai ficar funcionando, do tempo previsto que ele vai funcionar, e o tipo de suspensão, o peso do veículo, etc. Por que essas rodas ficaram assim? Esse veículo está andando há muito tempo lá, direto, e ele está levando choques, ele está em atrito constante, então, como qualquer peça mecânica, ela tem desgaste. Então, isso era previsto que pudesse acontecer. Esse veículo aí, se não me engano, se não me falo a memória, tem praticamente os seus 700 quilos, esse veículo aí. Então, eu levei um veículo relativamente pesado, para o tipo de tecnologia que foi feita. É o terreno em Marte, né? E tem outra coisa, né? O terreno... Fala. O terreno em Marte, onde ele anda, né? O pessoal vai olhando para onde ele tem que andar, né? Tem muita duna de areia, então, é arriscado jogar ele na duna, porque, dependendo, ele pode atolar. E o resto do terreno é uma rocha muito dura. A rocha da lua não é dura, né? A lua é como se ela fosse coberta por um pó. A gente dá um nome para aquilo ali, chama regolito, né? É o que cobre toda a superfície da lua. Então, parece um pó, é muito mais, digamos assim, entre várias aspas, macio para andar. O terreno aqui na cratera Gale, ele varia muito. Então, vamos dizer assim, a roda, ela tem que ser muito versátil. Ela tem que servir para andar em terreno muito duro, para andar em areia, para andar em vários tipos de terreno. E eles tentam fazer o mais versátil possível com a tecnologia da época, tá? E, Serjão, a gente olhando o terreno... Vai lá. Desculpa. A gente olhando o terreno marciano e comparando com uma foto do terreno lunar, você percebe a diferença. Você vê como é que o... Nas fotos, como é que a dinâmica... Você observa que a dinâmica do terreno da lua, pelas fotos, é uma e a do terreno de Marte, a própria aparência já é outra, sim. Isso mesmo. Pessoal, para quem chegou agora, é o seguinte, não vai ter lançamento, não é um clickbait isso aqui, é porque eu tinha criado o evento para o lançamento que ia ser hoje, tá? Daqui a pouco, ia ser às 5h30 da tarde, mas teve uma greve na Goiânia, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. O lançamento foi adiado para o dia 23. Mas fiquem aí, porque nós vamos comentar aqui algumas notícias, o Júnior vai explicar um pouco sobre o satélite, tá? Nós não temos culpa, né? E para não desmarcar o evento, criar outro, eu vou criar outro depois para quinta-feira, tá? Mas para não perder esse aqui, já que estava criado, tinha bastante gente aqui, eu deixei ele aqui e resolvi entrar para conversar com vocês. Então, não, não, fiquem aí, entendeu? Fiquem aí que vocês vão ouvir algum papo aí bom sobre astronomia. Uma outra notícia aqui, rapidinha, é essa aqui, ó. O pessoal descobriram, né? Descobriu não, né? Um grupo aí de, tipo, hackers, né? Eles pegaram fitas originais dos testes nucleares que foram feitos durante a Guerra Fria, tá? E estão todos os vídeos disponíveis agora. Vários testes nucleares feitos, tá? Então, o pessoal do Los Alamos está no meio. Muito, para quem gosta de... Eu estou colocando aqui, porque tem muita gente que veio aqui do canal do Marcelo Rios, do Hoje no Mundo Militar. Então, para quem gosta de guerra, está aqui uma notícia que tem a ver com guerra, né? De algum jeito, porque é da época da Guerra Fria, e tem a ver com os testes nucleares, tá? Então, é tudo fita... Eles falam aqui no texto, né? Que é tudo fita original, né? Que eles pegaram e deram uma... Tipo, uma remasterizada aí na fita para... Para deixar rolando, tá? Então, para quem gosta, está lá no CBS News. CBSnews.com. Você entra lá que você vai ver. As Stories and Declassified Videos revelam o poder dos testes nucleares da Guerra Fria, tá? E, Serjão, você... Eu soube disso, mas eu não li ainda. Tem só os testes do establishment americano. Isso. Não é desde a França, não, né? Não, não, só do norte americano lá. Então, são testes em Los Alamos. Desde Trinity, que foi a primeira explosão já na Segunda Guerra Mundial, com a bomba que ficava numa torre de 30 e poucos metros. Ainda sobrou a torre. Ainda sobrou a torre no teste Trinity, se não me falha a memória. Deve ter fotos aí de testes na atmosfera. É, aqui está falando que vai... É, são 210... 210 tem, testes nucleares na atmosfera também. Tem aqui também. Isso. São os testes nucleares, foram os testes atômicos, os mais perigosos, que eram tema de proibição, de proibição tácita entre todos os países que detinham o poder nuclear nos anos 60 e 70, que deu origem aos tratados SALT-1 e SALT-2. Por que que eu sei disso? Porque alguns tipos de satélites eram proibidos pelos acordos SALT-1 e 2, e tanto os russos como os americanos, os soviéticos como os americanos, usaram subterfúgios, manobras, para lançar satélites proibidos, que, para realizar missões militares, que saíam do escopo dos tratados de não proliferação e teste de normas armas. Então, por isso que eu achei legal, porque deve ter aí, então, as fotos de... Desde os testes no Arizona, no deserto, etc., Trinity em diante, até os testes na atmosfera, que eram o motivo de se lançarem satélites como o Vela, V-E-L-A, o Vela, e alguns satélites DS soviéticos, e outros modelos, o S, DS, etc., que eram destinados, entre outras coisas, a detectar explosões nucleares a grande distância. Assim como balões, do tipo Mogul, lançados pela Força Americana, que detectavam, entre outras coisas, os ruídos das explosões nucleares. E também outras funções para esses balões, como do exemplo que eu dei, o Mogul, que foram tema de confusão e criaram o mito de Roosevelt, aquela baboseira que, até hoje, os maluquinhos que acreditam em disco voador acham que era uma nave que caiu, mas era um balão Mogul em Roswell. Só para arrematar. Então, o que está falando aqui é que esse mês eles lançaram um conjunto inicial de 63 filmes de testes nucleares. E eles vão continuar lançando isso aí, porque eles pegaram tudo isso e deram uma remasterizada, deram uma arrumada e tal, entendeu? Então, bem legal. Quer falar alguma coisa, Richard? Pode falar. Não, não, para agora não. Inclusive, eu já tinha visto a notícia e os vídeos são impressionantes. Não é bomba fraca, não, gente. É muito forte. Então, isso na época da Guerra Fria, vocês imaginam hoje o armamento militar aí que os países ainda sobraram. Então, não é lá qualquer coisa, né? É, isso mesmo. Uma outra notícia que, bem rapidinha, é que o Stephen Hawking aí, ó, nosso amigo Stephen Hawking, vai voar para o espaço. O Branson, né, que é o dono da Virgin Galactic, né, que é uma outra empresa que não faz voo. É diferente, né? É meio turismo espacial, né, Júnior? Ele convidou, né, o Stephen Hawking, né, para voar na nave dele lá, e vai voar, cara. Ele falou que vai. Ele respondeu sim imediatamente, entendeu? Vai voar no Spaceship 2, né? No SS2. SS2, Spaceship 2, que já fez, eu acho que três testes, aquele glide test, né, que é sem motor, né, que é só planeando e tal, e tá aí para voar. Então, o Stephen Hawking falou sim. Disse sim. Ele diz aqui, ó, eu disse sim imediatamente. Tá? Quando ele foi convidado aí pelo Branson. É o Branson, né? É o Richard Branson. Richard Branson, da Virgin Galactic. Da Virgin Galactic, é isso aí. E aqui é que vai voar o brasileiro lá, o nosso amigo lá, o Marcos, né? O Marcos Palhares vai voar na Spaceship 2 também, tá? Galera que tá perguntando o lançamento. Não tem lançamento, tá, pessoal? Nós estamos aqui para não deixar a live morrer. Daqui a pouco o Júnior vai explicar aí sobre o satélite. Fala, eu não quero interromper, fala. Não, pode ir, pode falar. Não, ainda porque amanhã eu vou estar trabalhando, aí não vou poder transmitir. Eu queria muito poder transmitir, mas não vai dar. Não, mas não é amanhã, não. É quinta agora, cara. Ah, é quinta? Eu nem peguei, cheguei agora. Ô, que bom. Pulou para quinta. Pulou para quinta. Que a pouco eu mostro... Ia ser amanhã e pulou para quinta, novamente. É, ia ser amanhã e pulou para quinta. Eu mostro o tweet aqui da Arianespace daqui a pouco. Uma outra... Vou pular aqui, ó. Está tendo um congresso na Europa, muito legal, que está discutindo os detritos espaciais. Um lixo espacial que todo mundo pergunta, né? Todo dia tem essa pergunta aí pelos grupos, pelos Facebook da vida e tudo mais, né? E está tendo um congresso lá na Europa. Chama... Deixa eu descer aqui só para ver o nome. Chama Conferência Europeia de Detritos Espaciais, tá? Muito legal. Você está vendo essa foto aqui, ó? Isso aqui é a janela da ISS, ó. Atingida por um... Por um pedaço de alguma coisa, tá, pessoal? Tem aqui, ó. Pelo que eu li aqui... Pelo que eu li aqui rapidamente... Tem o que, Júnior? Tem cerca de... O que eles estão falando aqui, ó. De acordo com vários modelos estatísticos, estima-se que existam 166 milhões de objetos em órbita, variando de 1 milímetro até 1 centímetro de diâmetro. Depois tem 750 mil objetos, variando de 1 centímetro a 10 centímetros. E cerca de 29 mil objetos maiores que 10 centímetros de diâmetro. É isso mesmo? Será, Júnior? Com certeza. Não me surpreende, não, tá? É um número grande, mas não me surpreende. Por quê? Se você levar em conta que a cada lançamento, quando... É... Vou dar um exemplo. O satélite se separa do adaptador, como a gente chama, o adaptador de lançamento. Ele solta pedacinhos de... Tanto do material que é usado para explodir o pino, quanto o arame, que... Arame mesmo, o wire, que às vezes segura o clamp, o grampo, ele se abre, se arrebenta e pode se arrebentar em vários pedaços. Pedacinhos de limalha, que se soltam pelo atrito, quando explode um pino desses, molas, pedacinhos de tinta, da tinta acrílica de aviação que se usa nos foguetes, mais variadas partículas, tá? Mais variadas partículas. Então, os pequenos objetinhos, esses debris, como a gente chama, devem estar mesmo na casa dos milhões, fora quando alguns estágios e satélites explodiram. Então, isso não é surpreendente. E essa cota aí de 29 mil objetos maiores são os objetos, são tanto os satélites já lançados, quanto coifas de foguete que porventura entram em órbita, não são todas, e parafusos, objetos perdidos, lixo, etc., que ainda não reentraram. Ô, Júnior. Assim, é verdade que já houve casos dos astronautas estarem na caminhada espacial, eles perderam ferramentas deles, ou são todas amarradas, que nem a gente vê ali no... caminhadas. Já perderam ferramenta, sim. A clássica é aquela do Hubble, né? Uhum. Ela largou a ferramenta, ela derivou e foi embora. Olha, normalmente, antigamente, não tinha nada amarrando as ferramentas, não. O cara usava e ele tinha que se ligar com o manuseio. Mas aí, depois, com o tempo, é que começaram a colocar um pequeno cabo de aço segurando as ferramentas. Já se perderam câmera, câmera de fotográfica, um monte, um monte, um monte de coisa já se perderam no espaço. Na primeira atividade extraveicular de Alex Eleonov, a qual eu já falei sobre ela num vídeo, vários vídeos, do Homem do Espaço. Foi sábado, né? O aniversário, né? Da caminhada, né? E eu fiz um vídeo sobre isso. Quando ele saiu da nave, o que ele teve que fazer? Tirar a tampa da câmera e ele jogou fora. Naquela época, ele não tinha essa preocupação, né? Você vê ele puxando a tampa e jogando fora, né? Essa tampa, possivelmente, está em horta de 450 quilômetros, não reentrou até hoje. É possível que não tenha reentrado até hoje. Possível. Tá? Então, tem sim objetos perdidos no espaço. Legal. Olha só, 444 pessoas ao vivo. Queria dar aqui um salve para o Pester Renan. Eu sempre falo o seu nome errado, cara. O cara que joga o Kerbal pra caramba. Nós vamos combinar uma live de jogar aqui. Eu não jogo o Kerbal, mas você vem ensinar a galera a jogar. Ele joga pra caramba, o Renan, entendeu? Ele tem um canal muito bom pra quem quer aprender KSP, que é Kerbal Space Program, né? Se não me engano, o nome do jogo. É muito legal, tá? O Verdade Limitada chegou aí. Um beijo pra Né de Oliveira, que chegou aí também. Vitor Manuel. Todo mundo. Galera, olha só. Nós temos uma meta hoje. Nós temos dois canais, ó. O canal do Richard, que é o Astro News, que está aqui, ó. Tem que chegar a dois mil. Eu já queria agradecer que a gente vá até o dois mil aqui. Então vamos lá agora pro canal do Junior. Valeu, galera. Obrigadão. Então vocês já se inscrevam aí no meu canal e depois já vão no do Junior aí. Deixa o like, se inscrevam também, que dois mil o cara merece, viu? Isso aí, ó. E o outro tá aqui, ó. O homem do espaço. Então valeu aí. Obrigado a todo mundo que se inscreveu no Richard. E agora é lá no Junior, ó. Vamos se inscrever lá no Junior. Junior Miranda, o homem do espaço, pra chegar a dois mil também, hein? Tô colocando o link aqui. Bem, feita essa introdução, beleza, ó. Deu meia hora, tá jóia. Show de bola. Então, vamos falar aí do que que tá acontecendo. Tinha que ser com o Brasil, né? Tinha que ser com o Brasil, galera. Vamos falar o que que tá acontecendo na Guiana Francesa. Esse aqui é o último tweet da Ariane Space. sigam a Ariane Space. Aliás, quem gosta disso, quem gosta de espaço, foguete, sigam todas as agências no Twitter, porque eles postam lá hoje, tipo, quase que em primeira mão, né, Junior? O que que tá acontecendo. Tá? Então, quando tem adiamento, quando tem lançamento, vocês ficam sabendo tudo por ali, cara. Tudo por ali, tá? É, o último, o último tweet da Ariane Space é esse aqui, ó. O lançamento, o voo, né, do VA236, que é o foguete, daqui a pouco o Junior fala pra gente, tá? Com o SGDC, que é o satélite brasileiro, e o CoreiaSat, que é o outro satélite, vai um em cima do outro ali, foi reprogramado para quinta-feira, dia 23. E aí ele manda você ler esse press release aqui, ó. Tá? Aí você liga, na hora que você clica no press release, ele pula pra essa paginazinha aqui, ó. Tá aqui, ó. Tô lá no site da Ariane Space. Então, primeira coisa, pessoal, eu não quero ouvir ninguém aqui falando de porcaria de NASA. Entendeu? É porque a NASA é a falsa, a NASA é a mentirosa, não tem nada a ver com a porcaria da NASA. Tá? Isso aqui é uma outra empresa, é a empresa francesa. Tá? Ela nem opera lá nos Estados Unidos, ela opera aqui na Goiânia francesa, e é por isso que tá dando todo esse problema. Tá? Então vocês entram ali, ó. Tem todo o, digamos, é o scheduling, né, que a gente fala, né? É a programação, digamos assim, em português, tá? De como que vai ser. Então aqui, ó. Eles colocam o horário de todos os lugares, o Washington, Curru, que, por incrível que pareça, ou não, né, é o mesmo fuso de Brasília, então pra gente tá excelente, né? Porque é cinco e meia da tarde, hora de Brasília, hora de Curru, tá aqui, ó, tá vendo? Vinte e trinta e um. Então, o lançamento foi adiado pra quinta-feira, dia vinte e três de março, tá? Às cinco e meia da tarde, hora de Brasília. Vai ter live? Vai ter live. Eu vou fazer a live, na hora que acabar isso aqui, eu já vou montar o evento pra quinta-feira. Nós vamos começar às cinco horas da tarde, aquela meia horinha de acomodar, chegar todo mundo, encher aquela linguiça, tal. Linguiça boa, tá? Não, a da Friboi. Desse tamanho. Exatamente. Meu Deus. E aí, depois, a gente acompanha o lançamento do tal do SGDC, daqui a pouquinho o Júnior fala dele. Se você for andando aqui no site da Ariane, pessoal, tem tudo aqui, ó. Cara, não tem como uma pessoa ficar perdida hoje. Se você gosta de coisa aeroespacial, não tem como você ficar perdido, tá? Aqui tá falando, ó, falta um dia, vinte e três horas e quarenta e três minutos. Ou seja, agora, são cinco e trinta e três da tarde. Daqui um dia vai ser a hora direitinho. Então foi pro dia vinte e três, pessoal, tá? Pro dia vinte e três. Se você entrar aqui embaixo, tá? Se você entrar aqui embaixo, aqui tá o desenho do satélite, né? É esse aqui, né, Júnior? Uhum. Isso. O SGDC. Daqui a pouco o Júnior vai falar do satélite pra gente. E aqui tá o outro satélite, que é o Curia Curia Sat 7. É foda, né? Falar sat e set na mesma palavra, né? Mas tá aí. E tem um lugar aqui que você entra... Ah, isso aqui que é legal pra caramba, ó. O Launch Kit, tá? Se você clica nesse cara aqui e pega em inglês ou francês, né? Se você quiser. Galera, tem tudo que você precisa saber sobre o lançamento aqui, tá? Então tá aqui o foguetão. Pode falando aí, Júnior. Pode falando aí. Eu vou passando aqui, você vai comentando aí. Isso, deixa eu ver. é que eu tava aqui botando o link aqui nos nomes do espaço, coisa e tal. É isso aí, gente. Olha só. Então sempre... VA é sempre o codinome, o código alfanumérico de cada voo do Ariane. Ariane Space S, então, como reforçando o que o Sérgio falou, não tem nada a ver com a NASA, tá? A não ser quando possam fazer algum tipo de cooperação técnica, obviamente, uma coisa que acontece... Como vai ser, lembrando, né, Júnior? Como vai ser em outubro de 2018, né? O James Webb vai estar dobradinho aqui, ó. Só isso. Só isso o lance. Então, o que acontece? Aí, todo o lançamento, aliás, todo o lançamento de todo satélite comercial, cujo existência é reconhecida internacionalmente, e observando que não não se coloca num kit de lançamento informações sensíveis, informações de patente, etc., mas as informações mínimas necessárias para você acompanhar um lançamento é colocado num pré-release, num press kit, ou num launch kit conforme a origem, né? Então, aí, soltaram esse aí para, especialmente, na verdade, eles fazem o seguinte, é o mesmo texto, o cara lá do departamento publicitário, ele só muda o nome do satélite, muda as órbitas, muda ali, muda a data, né? Mas é o mesmo texto, porque sempre é, entre aspas, o mesmo foguete, ou é o Ariane 5, ou é o Vega, etc. Então, o mesmo texto, eles só fazem, obviamente, as mudanças referentes a cada lançamento, então, você pegou o primeiro, você já pode ir pegando os outros que você já vai olhando, aí você vai até vendo qual é a diferença de um para o outro. Então, será lançado nesse foguete Ariane que está aí, que é o, digamos assim, são três tipos de Ariane pela potência que ele tem e pelo tipo de missão, ele é o segundo Ariane, é o segundo da linha em termos de tamanho, o Ariane 5 ECA, que é o foguete padrão hoje de lançamento comercial da Ariane até que se entre em atividade com o Ariane 6. Então, a gente está vendo o Ariane 5, a minha imagem aqui de vez em quando falha, aí se o Sérgio quiser olhar, lá nessa página aí tem uma página que tem uma foto, se bem me lembro, do foguete, ele encorte na parte de cima com os itens que mostram o foguete. Eu tenho um delay aqui, essa aí, tem uma página que tem ele todo inteiro. Bom, esse foguete, esse modelo aí do Ariane, ele tem 54 metros e 80 centímetros de comprimento. Tá? Ele usa uma... Bom, vamos lá, como é que você diferencia um Ariane, um Ariane 5 dos outros Ariane 5? Vou falar desse daí, 54 metros e 80, ou seja, praticamente 55 metros de altura, ele pesa de maneira aproximada 780 toneladas. A massa, quando eles cotam, eles escrevem a massa de um foguete, é a massa no lançamento. Quando ele acionou o motor, ele já começa a pesar menos do que a massa cotada, né? Então, a massa no lançamento de aproximadamente 780 toneladas, 780 mil quilos. Ele tem lá no topo uma coifa, que é a ponta do foguete, a coifa, uma coifa em forma de ogiva, uma coifa ogival, com uma ponta arredondada, que é uma tendência que está se utilizando hoje em dia em termos de aerodinâmica. Não que isso não se use coifas cônicas, mas uma tendência de acordo com toda a aerodinâmica do restante do foguete. Os caras não imaginam desenhar uma ponta ali qualquer e botar de qualquer maneira. A coifa original... Só que o pessoal sabe, né, Júnior, o coifa em inglês é o tal do firing, né? Firing. Sempre que você vê na literatura, você vai ver as iniciais PLF. O foguete tem uma PLF tipo tal. PLF é Payload Firing. A cobertura da carga paga. Payload é uma palavra que vem desde as primeiras navegações. Então, ele tem uma uma coifa protetora que dá a ele esses 54,80 metros. Essa coifa aí ou ela é feita pela Airbus ou por uma outra firma europeia chamada Ruag. É, no caso aqui é a Ruag que está fazendo. A Ruag. É isso aí. É uma coifa muito resistente e uma coifa pesada. Pelo que, assim, não se lembra, deve ser umas duas toneladas. 2,4 toneladas aqui, está falando. Isso. É uma coifa pesada porque ela é muito grande. Porque ela tem que suportar as tensões de lançamento. Um veículo muito possante por conta dos boosters que eu vou falar daqui a pouco. E ela atravessa uma boa parte da atmosfera, aliás, toda a atmosfera para proteger os dois veículos. Ela é toda isolada por dentro com isolante de vibração e isolantes sônicos também. Agora que eu estou vendo aqui a imagem eu não consigo ler. Bom, aí vai... Tem dois satélites. Já falo aqui para você. Tem os dois. O de cima... O de cima e o de baixo, obviamente. O de cima é o SGDC brasileiro. E o de baixo é o CoreaSat-7. O CoreaSat-7. Por que que é isso? Bom, lançando dois satélites de cada vez e o Ariane ele é um dos mais mais especializados, digamos assim, em lançamento duplo. O que que os caras fizeram? Eu vou botar um satélite em cima do outro. Então, pensem comigo. Se eu vou lançar dois satélites de clientes diferentes, eu não vou obrigar o cara que está embaixo a ter um adaptador para suportar o meu satélite do outro cliente em cima. Imagina. Aí eu vou lançar um satélite, aí você vai falar, você que é a Ariane, né? Olha só, você, o coreano, você tem que fazer o seu satélite reforçado porque nós vamos botar um outro em cima dele. Não, eu não vou fazer isso. Vocês que se virem. para isso, eles criaram e deve ter escrito aí, se não me engano, a SILDA. S-Y-L-D-A. Deve ter. Está aí, logo do lado. Agora estou vendo. SILDA, aqui do lado. Sistema de lançamento double Ariane, o Sistema Ariane de lançamento duplo. É um tamborzão, é um tamborzão de estrutura de alumínio com material composto que é utilizado justamente para isso. você bota o satélite de baixo dentro da SILDA e a SILDA é que segura o satélite de cima. Então a SILDA é um cilindro na sua parte principal, um cilindro com um cone no topo suportando o adaptador que a gente chama o Spacecraft Adapter, o adaptador normalmente é um cone, suportando o cone do adaptador que vai se encaixar no satélite de cima. O SGDC é um satélite grande e tem mais de 5.700 quilos, então você vê que é uma espaçonave grande. Então ele fica em cima da SILDA. Aqui está falando que o SGDC tem 5.735, né? É isso aí. Quilos e o Coria Sat 3.680. 3.600 e pouco, 3.600 e pouco, 3.700 quilos. No lançamento com os fluidos todos carregados, o combustível, os pneumáticos, etc. Logo que ele entra em horta também ele já começa a perder massa também porque ele pode ajetar molas, ajetar pinos, etc. e começar a gastar um pouco que seja de combustível quando ele gasta combustível para controle de atitude e não utiliza as rodas de flying wheel como a gente chama, igual as rodas de giroscópio, mas isso é para outra história. Então, é lançado dois satélites um em cima do outro através da SILDA que é esse protetor que cobre o satélite que está embaixo, no caso, o Coria Sat. Então temos o SGDC em cima, o SGDC até ocupando a parte que normalmente não se ocupa que é a parte da ponta da coifa, normalmente eles usam só a parte cilíndrica, mas não tem o menor problema ocupar também a parte da coifa da parte da ponta. Coifa é essa que pode ter vários tamanhos, daí é um dos motivos de haver formatos, versões distintas do Ariane 5. Bom, então aí tem o Coria Sat embaixo da SILDA e todo mundo protegido pela PLF a coifa protetora com isolamento. Esse foguete coloca os dois satélites lá em cima, o SGDC é liberado primeiro, ele segue a sua órbita, aí o estágio superior do qual vou falar daqui a pouco faz uma pequena manobrinha, uma manobrinha de diversão, ela se diverge da linha onde está o SGDC e aí solta a SILDA, a SILDA é um cilindro, como eu falei, ele solta inteirinho, ele não abre em duas metades como a coifa se abre, ele solta inteirinho, ele é rígido, ele não é molenga que nem a coifa, a coifa se abre, ela vai flambando igual uma folha de papel. Na verdade, ela é feita para isso, né, Júnior? Qualquer coisinha ela já sai voando, né? Já sai, ela é feita para isso, para o pouquinho, o pouco mínimo de ar que houver ali já empurrá-la, mas é muito pouco, é muito pouco, já empurrá-la para longe, é pouquíssimo. E o que realmente empurra lá para fora são os dispositivos, os dispositivos de pressão que empurram as duas metades para cada lado, isso que realmente faz a separação. E ela também flamba por próprias interações dinâmicas do formato dela, aliás, é isso que faz realmente ela flambar. Então, onde é que eu estava? Aí, depois que solta a Silda, se solta, quando a Silda já está longe, solta-se o segundo satélite, no caso aí, o CoriaSat, né? Lembra que o Ariane, ele tem que colocar naquela órbita inicial, a órbitazinha primeira que faz a órbita de transferência, ele tem que colocar o satélite brasileiro com 5 mil pancadas, quase 6 toneladas, o satélite coreano com 3 toneladas e um pouco, então já aí já se vão 9, quase 10 toneladas, a Silda, perfeito? A Silda deve pesar aí sei lá, meia tonelada, uma coisa assim, e tudo isso em órbita, então ele é um foguete muito importante. Aqui está falando a Silda entre 400 e 530 quilos. Isso, varia de acordo com o reforço que você tem que colocar. Aí, isso aí é colocado em órbita, está certo que primeiro solta-se um primo satélite, solta-se a Silda e aí sim solta-se o terceiro satélite. O Ariane, ele tem, digamos, três estágios, se você for contar os... Então vamos lá, antes de você falar dos estágios, só falar para o pessoal aqui, lembrando pessoal, o lançamento foi adiado, tá? Aí o Júnior continua falando dos estágios aí, está aqui o tweet da Ariane Space, foi adiado para quinta-feira, dia 23, às cinco e meia da tarde ao lançamento, tá? Não vai, o horário não mudou, o que mudou foi o dia, tá? Dia 23, cinco e meia da tarde. Não tem lançamento hoje, tá? O satélite é um satélite brasileiro, um satélite coreano, não vão pessoas nesse foguete, tá? Eu vi o pessoal perguntando aqui, não é tripulação, tá? Isso aqui, são dois satélites que vão ser lançados. Satélites do quê? De comunicação, satélite, ou Coria Sat, acho que é comunicação, né? Todos os dois. Os dois são, né? Basicamente comunicação. Daqui a pouco o Júnior vai falar um pouquinho do SGDC melhor. Mas são satélites de comunicação que vão ser colocados em óbito por esse foguetão aí que é o Ariane 5, tá? Então não tem lançamento hoje, não tem lançamento amanhã, o lançamento é na quinta-feira, dia 23, tá? Cinco e meia da tarde. Beleza? Então vamos lá, Júnior, falar dos estágios agora. Então o Ariane é o seguinte, ele tem três, digamos, três estágios principais. Normalmente, quando você utiliza um foguete com boosters, como a gente chama, são os foguetes de auxiliares laterais ou reforçadores, no bom português, você pode contar que os boosters fazem parte do primeiro estágio quando eles se acionam sozinhos, como no caso do Titan, do foguete Titan 34, do Titan 3, que os boosters, aí eu só estou localizando vocês. Os boosters acendem e o foguete central ele fica quietinho, só acende lá em cima, normalmente. Aí você pode dizer que os boosters podem ser o estágio 1 ou ser o estágio 0. No caso do Ariane, você tem dois boosters laterais de combustível sólido, como os franceses chamam combustível de pudra e de pólvora, mas não é pólvora. Então, você tem os dois foguetes laterais, são os EPC, o etage de propulsão à pólvora, perdão, os P, os estágios P240, que são os estágios de propulsão etage, etage, alumagem a pudra, é uma coisa assim, são os boosters sólidos, tá? São dois boosters de combustível sólido, feitos principalmente combustível esse, que é tipo uma borrachona preta, escura, dura, feita de pó de butadieno, com pó de alumínio, com curante, com secante, com ligante, com perclorato de amônia, e ele é, como eu falei, combustível sólido. Você acende uma vez, ele vai queimar até o final. E ele produz a gigantesca, a maior parte do empuxo do foguete. Esse Ariane aí deve decolar com empuxo de aproximadamente 1.200 toneladas de empuxo, porque cada foguete desse aí deve ter de 590 a 600 toneladas de empuxo aí. Só que ele tem também, principalmente, o estágio central, o estágio de propulsão criogênica, é o estágio principal. É um estágio que tem 170 e poucas toneladas de massa, ele carrega de massa de propelente, atenção gente, foguete, ele não tem combustível, ele tem propelente. Propelente é combustível e oxidante. É uma coisa para ser queimada e uma coisa para queimar. Ou seja, uma coisa que vai queimar e outra coisa que vai fornecer o oxigênio ou semelhante, o que cumpra o lugar do oxigênio, para queimar o combustível. Então ele tem propelente, que é hidrogênio e oxigênio líquidos, que a gente chama de propelente criogênico, crio frio. São propelentes líquidos, gases tornados líquidos, super gelados, o hidrogênio mais gelado que o oxigênio. É, até aqui no próprio press release aqui, o do meio está escrito H174 e aqui do lado ele fala H é de criogênico, né? Isso. E os laterais está escrito o P240 que o P é de sólido, tá? Então está tudo bem diferente. E, Sérgio, quando a Ariane coloca esse código alfanumérico, o número é a média da massa de propelente em toneladas. Então, o P240 são aproximadamente 240 toneladas de propelente. Propelente sólido. Ah, legal. Isso, o 174H são aproximadamente 174 toneladas de propelente criogênico. O de cima, que é o estágio superior, que é o ESC, deve ter 14 pancadas. Porque ele tem 14 toneladas de empuxo. Então, o motor central, o foguete central, o foguete central do Ariane, o motor, o estágio central, podemos chamar de primeiro estágio, o estágio central, propelentes criogênicos, ele tem um motor Vulcã, Vulcã em 2, tá? Vulcã em 2. Cento e tantas toneladas de empuxo, deve dar 130, 1300 N, um negócio assim. 1300 N. Isso. E ele é auxiliado, como eu falei, ele é auxiliado e muito bem auxiliado, né? Pelos dois propulsores de combustível solo que realmente levantam ele da plataforma. O foguete de combustível líquido criogênico tem uma performance muito boa. Apesar dele ter um empuxo aparentemente pequeno, ele tem uma performance muito boa, uma vez que ele já está acelerado. Então, por isso que é preferível utilizar, sempre que o custo-benefício permitir, um estágio principal ou superior de hidrogênio e oxigênio, porque a performance é excelente. Em cima, então, do... Só uma pergunta aqui, Julio, aproveitando, perguntaram aqui o José Moura, os boosters sólidos possuem gimbal ou apenas o motor do estágio central? Todos possuem, todos possuem, não é, a gente não vai chamar de gimbal, é semelhante, é o TVC, é Trust Vector Control, tá? Então, é o TVC, o TVC é o nome genérico para qualquer tipo de tubeira que se mova. Então, o motor de combustível sólido, ele vai se mover, ele vai ter um gimbal, no caso aí do Ariane, promovido por dois macacos hidráulicos que empurram ele ou num eixo ou no outro, fazendo qualquer tipo de movimento que a tubeira necessitar. Tanto é que a manobra de giro, o roll, como a gente chama, ele girar em torno do seu eixo longitudinal, é feito pelo movimento das tubeiras dos estágios P240, tá? O Vulcã também, ele se move para promover o pitch, nariz para cima e o nariz para baixo, ou o I.O., nariz para direita e nariz para esquerda, perfeito? Então, vamos lá, em cima, em cima, então, é um estágio central grandão, os dois aqui laterais, né, que vão impulsionar ele para cima, e esse aqui, como é sólido, é aquele lançamento rápido, né? O líquido é que o lançamento, parece em câmera lenta, não é, né? Não é, mas... Em cima você tem o ESC, que também é um estágio, entre aspas, pequeno, que pequeno, pequeno de pequeno não tem nada, é um estágio também movido a propelente criogênico, de alta performance, e que é o responsável por colocar a carga útil, eu falo assim porque eu estou ouvindo o retorno, a carga útil na GTO, a órbita de transferência geostacionária. Uma vez separado o CoriaSat do estágio ESC, do estágio superior, o compromisso da Ariane com o lançamento está encerrado, e passa a ser compromisso do próprio satélite, do seu fabricante, a colocação, o refinamento da órbita do veículo na altitude geostacionária. Então, uma vez solto, soltou o SGDC, o compromisso da Ariane com o SGDC acabou, desde que tenha sido colocado na altitude, na inclinação, com a velocidade correta. Foi embora. Aí, aquele francês vai lá, fala, né, que deu tudo certo a parte dele, né, e aí passa para as... Já tiro dele e passa para as empresas ali. Quando solta a SILDA é que eles ficam com medo, porque a SILDA não pode bater na carga útil que ela está encapsulada. Obviamente que ela não bate porque aquilo é feito para soltar de maneira correta. e aí solta-se a carga de baixo, que é o Coriassat. Uma vez solto o Coriassat, a Ariane Space já lava as mãos porque não tem mais função nenhuma. Se ela colocou na inclinação, na altitude, na velocidade correta, o trabalho está feito. Por isso que se diz que a missão dura trinta e tantos minutos, ou seja lá o quanto for. É o momento em que o último satélite é liberado, acabou a missão, não tem mais nenhum problema. Chão de bola. Assim, Sérgio, eu estou com uma imagem aqui, se você puder transmitir ela aí para a galera, que é do SGDC montado. Ah, tá. Aí nós vamos... Beleza. Então, só toda hora que for assim eu vou dar uma avisada para a galera. Galera, o lançamento foi adiado para quinta-feira. Quinta-feira, 5h31 da tarde, 17h31, hora de Brasília, que é o mesmo horário de Curru, lá na Guiana, tá? Onde vai ser lançado o satélite brasileiro. Tá? Então, não vai pessoas, são dois satélites, foi adiado, está tendo uma greve, né? E a greve adiou lá colocar o foguete no lugar que ele tinha que ser colocado, rolar, né? Tem que rolar o foguete. Tudo tem jeito. O negócio não vai sozinho, precisa das pessoas ali. Se as pessoas estão em greve, estão em greve, então não tem o que fazer. A culpa não é... A gente brinca, zoa e tal, porque a gente é assim. Mas a culpa não é do Brasil, não tem nada a ver com o Brasil, tá, pessoal? É coisa lá da Goiânia francesa, tá? E posso falar, Sérgio? Pode, pode, manda bala. A própria Ariane Spence, ao invés de tomar vergonha, ela fala assim que é greve, né, do pessoal lá, que não sei se ganha pouco, né? Não sei, mas não vamos entrar nesse mérito. Falou movimento social, igual a MST, esses vagabundos aqui que ficam aqui fazendo zona, né? Movimento social, nada, é greve, entendeu? Tem que ver lá por que que os caras estão de greve, negociar com eles, ou então manda embora, ou negocia, entendeu? Porque tá cheio de gente querendo serviço, e aí toca pro lançamento. Pra não ficar no movimento social, não sei o que, no movimento social, pô, você sabe o que que é, né? Então tá no esquema. Deixa eu aproveitar aqui que o Pester Renan, aquele cara que joga o Kerbal, ele tá perguntando pra você, Júnior, se os termos pitch, all e roll podem ser chamados de elevação, guinada e rolagem. Ou afagem, tangagem e viragem. Certeza. Afagem, tangagem e? E viragem, no dicionário da aviação. Viragem. Isso, afagem, viragem e tangagem. A gente vê, eu via muito isso nos livros dos anos 50 e 60 que eu tenho guardados com muita afeição. Isso aí. Beleza. Então tá, então o satélite, isso, vamos lá, o satélite que vai embarcar, é o tal do, esse nome aí complicado, eu sempre erro, troco as letras aqui, é o SGDC, que é o satélite brasileiro, tá, pessoal? E o Júnior aí, pode explicar aí pra gente, eu vou deixar o, tá a página aqui do Richard, com ele montado, e aqui no Press Release tem toda a parte técnica, né? Isso. Direção, tudo, peso, pode falar aí. Olha só, esse satélite, ele é feito pela Thales Alenia. A Thales Alenia, eu já falei dela em vários vídeos do Homem do Espaço, que ela é uma firma, uma firma europeia, de vários países, sediada em Cannes, Cannes é aquela cidade do famoso festival de cinema, festival de cinema, não sei o que, barará, então, por isso que a gente não esquece, vai juntando as coisas, não esquece. A Thales Alenia, ela já há muitos anos constrói vários tipos de equipamentos ligados a tecnologia espacial com alta tecnologia, com excelência. Ela faz, já fez um monte de satélites, faz peças acessórias para satélites, faz módulos utilizados pelo Programa Espacial dos Estados Unidos, na Estação Espacial Internacional, faz módulos como subcontratante para a NASA, ela faz, e aí eu vou entrar no que nos interessa, ela faz o bus. O que é o bus? Bus é ônibus, não é ônibus, é o chassi. Ela faz os chassis para os satélites artificiais. Então, o país, sei lá, o país está, o Brasil precisa de um satélite que vai acomodar tantos, tantos slots, vai acomodar tantos transmissores, vai funcionar na banda tal, banda tal, e vai procurar um fornecedor. Pô, Thales Alenia, vamos lá na Thales Alenia, eles chegam lá, vem cá, quais são os chassis que você tem para mim dentro dessas especificações? Eu preciso de um satélite geostacionário que vai carregar isso, vai carregar aquilo, que ele vai ter uma vida útil de tanto, o que vocês me oferecem? Aí a Thales Alenia mostra aquele catálogo, ó, vamos aqui, você tem o Space Bus, isso, Space Bus aquilo, não sei o que, barará, coisa e tal, e eles vão lá e vão escolhendo. Qual que é o menor para a gente? Aí chegou a Thales Alenia e falou, era interessante que vocês pegassem o nosso Space Bus C4, o C4, o C4, o C4, ele é derivado da família 3.000, 4.000, e é um satélite dos tipos mais modernos, tá? Então eles ofereceram o Space Bus, o C4, que tem justamente essa massa máxima no lançamento de 5.900 quilos, dos quais você pode utilizar qualquer valor a menos, correto? Obviamente que você não vai pagar por quase 6 toneladas e utilizar só duas, né? Então você já está dimensionado, aquilo é dimensionado para, olha, você vai utilizar o nosso Space Bus, tem um peso máximo de 5.900 quilos e você pode espalhar os equipamentos que você quiser pela periferia da estrutura do nosso chassi. Então eles foram lá e pagaram, escolheram, um Space Bus do tipo C4 para colocar a instrumentação. 4.000 C4, né? Que chama, né? Oi? É o 4.000 C4, né? É, o C4 é a versão utilizada do 4.000, porque você pode ter B3 e B não sei o que, etc. Tá? Então Space Bus 4.000, modelo C4, é... Bom, o que ele tem? É... A parte de energia... Aqui tá falando assim, ó, a massa dele no lançamento, 5.735 quilos. Uhum. Não é utilizado o máximo de 5.900. Isso. Estabilização em três eixos, é isso, né? Ele é estabilizado, é, ele é estabilizado como todo satélite tem que ser, diga-se de passagem, né? Ele é estabilizado por meio dos seus empuxadores para qualquer direção que for necessário. isso é principalmente para, numa emergência, corrigir a posição do satélite caso os painéis solares por algum motivo parem de girar no seu drive, né? Ele... Esses painéis solares, eles produzem em princípio 16 kilowatts, tá? Ele tem uns cento e poucos transponders no seu interior, acho que cento... Cinquenta e sete está falando aqui. Tá, é porque o máximo... Eu estou falando do chassi... Ah, tá, tá. Entendi. Ele pode meter até 110 ou 120 transponders. Tá. Ele... Ele funciona, deixa eu ver, ele funciona com nova voltagem de 100 volts, comparação com outros veículos espaciários que podem funcionar com 28 volts. chinês funciona também com 100 ou 220, não satélite de veículos maiores. Ele tem um sistema, esse sistema de três eixos dele se chama AOCS, Autonomous Attitude in Orbit Control System, o AOCS, que faz o controle do satélite com base, e faz parte desse AOCS, com base nos sensores estelares que o satélite tem, que estão espalhados pelo topo dele. São os sensores que travam numa ou outra ou várias estrelas, e com base na posição da estrela, conhecida a posição do satélite, que é conhecida graças à plataforma inicial, a giroscópio, a GPS, etc., ele coloca a posição do corpo do satélite direitinho para que as antenas sejam apontadas para o solo. No caso, esse SGDC, ele deve poder transmitir também, se for necessário, em TV de alta definição ou super banda larga, mídia, super banda larga. Internet, broadband, que está falando aqui. Isso, a banda larga. Isso. Ele tem... Só uma coisa aqui, estão perguntando qual que é a empresa. A empresa é a Visiona, né? É. A empresa que comprou... Isso, a que está pagando isso aí. Quer dizer, nós estamos pagando porque o que me consta a Embraer ainda é... Uma parte é pública, não é, Sérgio? Isso, é. A Telebrás também é. Também, também. Isso. Então, nós estamos pagando isso aí também, tá? Ela é pública. Dinheiro e seu, olha só. Né? Isso, ela é pública. Então, é Embraer e Telebrás que formam o consórcio Visiona, né? Então, nós também aí estamos pagando com nossos impostos e é uma boa maneira de pagar imposto e não ficar bancando vagabundo, né? Como banca Paulo Maluf, Kassab, aquele babaca lá, ex-prefeito de Lula, também esses canários. Voltando. Bom, ele... O veículo ali, a carga útil, funciona, vai funcionar para a carga útil com 11 e pouco, 11 kilowatts e meio. É... Aqui está 12. É isso aí mesmo. 12? Tá. Então tá. É porque eu falo do C4 em geral, tá? Ele tem transmissor para a banda, aquela banda que tem o nome que você não esquece, a banda Q, K-U, banda C e banda K-A, que eu não esqueço porque o meu carro é K. E a banda X. E a banda X também, né? É XSL, pelo que eu sei, porque dá para fazer, né? O cara pode escolher. É... Ele tem... Aí tem até no pré-release deve ter o tamanho dele, mas é o tamanho dele guardado. Deve ter 7... É 7.1 metros por 2.2 por 2. Isso. Ele guardado, tá? Ele é um satélite retangular mais alto do que lá. Né? Isso. Com os painéis solares dobrados junto ao corpo, tá? É... Funciona com 100 volts, como eu falei, né? satélite de 5.700 quilos de 5.900 permitidos, com uma plataforma autônoma que utiliza os motores com um grupo de rastreadores estelares para fazer a posição correta do satélite. Veículo... Tá aqui a vida útil, né? A vida útil dele mais de 18 anos, é isso? Mais de 18 anos. Todo satélite, hoje em dia, tem que ter uma vida útil elevada, né? Para que ele funcione e se pague, né? Você não faz mais satélite como antigamente, que tinha que funcionar um dia, um mês, um ano. Hoje em dia, qualquer satélite tem que ter uma vida útil de... No caso, o Space Bus, ele tem uma vida máxima de 15 anos, né? Cotada lá para ele. Esse satélite vai ficar, eu lembro do vídeo que eu fiz, a 75 graus, não é? Isso aí. 75 oeste. Isso aí. Que para mim não dá para ler direito. 75 graus oeste, e ele vai observar toda a América do Sul e as vizinhanças marítimas da costa brasileira, tá? E fazendo o vídeo, eu me lembro que ele vai mandar informações, serão captadas, em vilas distantes do Brasil. Então, supõe-se que não deva mais ter desculpa de que o cara não tem internet nas vilas perdidas lá no meio do sertão do Brasil, né? Vamos acreditar vendo, né? Vamos acreditar vendo. Antes de você continuar, pessoal, para quem está chegando agora, o lançamento foi adiado e o PDF que eu estou mostrando aqui, eu estou colocando aqui no chat para vocês, tá? Quem quiser baixar, pega aí, está aí no chat, tá? É só clicar, esse aqui é o Launch Kit e lá tem o pré-release, tem os dois, tá? Para vocês darem uma olhada, onde tem todas as informações aí. Foi adiado mesmo? O Lucas Oliveira está perguntando. Foi adiado mesmo, cara, para quinta-feira, dia 23 às 5h31 da tarde, tá? Pode mandar bala aí, Júnior. Olha só, é interessante essa iniciativa do SGDC, porque a Thales Alenia, como parte do contrato, ela permitiu que fosse estabelecida uma unidade dela em São José dos Campos, no Parque de Tecnologia de São José dos Campos, que eu recomendo a quem puder dar uma ideia lá em São José dos Campos, dar um jeito lá de fazer uma visita técnica ao INPE, ao DCTA, ao ITA, etc., que é um lugar muito maneiro só de você ir lá, tem as instalações da Embraer, coisa e tal, aí você vê, igual eu vi lá, Tucano, os mais aviados aviões da Embraer, coisa e tal, que é muito bom, muito interessante, lá você pode fazer pesquisas, obtendo as autorizações devidas, você pode ir às bibliotecas, que lá tem muito material, e etc. Então, a Thales Alenia estabeleceu uma unidade no Parque Tecnológico. Mais de 30, e no meu vídeo lá, tem até um vídeo brasileiro falando dos mais de 30 engenheiros brasileiros que foram treinados na Thales Alenia, com o programa de supervisão dos engenheiros sênios da Thales Alenia. Então, os caras foram lá, inclusive, para aprender técnicas. Houve um intercâmbio de informação intelectual, correto? E eu lembro que, e eu não mencionei isso no vídeo, mas como eu estou fazendo a maquetezinha do satélite, sempre eu olho o memorando do foguete, do veículo, para copiar, botar na maquete. Então, aí que eu fui ver que os brasileiros tinham feito um painel de suporte de bateria, feito de alumínio, made in Brasil, feito pelos brasileiros. numa empresa que eu acho que é a SENIC, SENIC com C, depois vocês podem confirmar. E foi integrado, esse suporte, foi integrado dentro do SGDC. Então, tem ali uma parte ali que foi construída, foi usinada, na SENIC com S, se não me engano, do Brasil, nesse SGDC. E algumas cláusulas do contrato permitiram que se fizesse uma transferência de tecnologia para indústrias brasileiras, com o objetivo de, lá para frente, elas também terem condição de produzir mais equipamentos aeroespaciais do que já produzem hoje em dia. Então, é uma parceria que não se limitou só a botarem, a comprarem o satélite, comprarem o bus. Também, teve algumas vantagens para o lado brasileiro, vocês sabem que a transferência de tecnologia, a transferência de conhecimento, conhecimento é a parte principal de toda a tecnologia, você tem o conhecimento. E aí, você tem a manufatura, você tem os materiais, você tem o desenvolvimento, você tem o treinamento de pessoal e etc. Mas você tem que ter primeiro a capacidade intelectual para você poder implementar o que você deseja. Correto? E uma coisa, uma pergunta que me veio até agora, que eu nem tinha pensado nisso, mas agora eu pensei aqui, se, por exemplo, a Alcântara estivesse funcionando, a gente tivesse veículo e tudo, a gente poderia, nós mesmos, lançar isso aí, Júnior? Como que é? Com certeza. Olha só, Serjão, no mundo ideal, no mundo ideal, Alcântara seria um espaçoporto, na minha visão, na minha visão, Alcântara seria um espaçoporto nacional, com uma subdivisão, com as plataformas nacionais, com os nossos foguetes, e uma parte alugada mediante contrato de X décadas para ou governos ou entidades privadas internacionais, prevendo alguma transferência tecnológica que fosse, aí, olha só, é um mundo ideal, gente, é um mundo ideal, prevendo alguma transferência tecnológica, por pequena que fosse, e um contrato bem feito, bem feito para nós, correto? Porque se você deixar o contrato, ele vai mais para o lado do outro, então, uma parte do espaçoporto lá, que tem espaço destinado ao Brasil, podia ser até a melhor parte, isso bem que lá é excelente, uma parte destinada ao Brasil para o desenvolvimento dos foguetes brasileiros, e por contrato, nós, não impedidos de realizar lançamentos comerciais também para outros clientes, nada impediria que se fizesse um contrato em que, por 20 anos, cargas acima de 5 toneladas seriam do pessoal que alugasse, perfeito? por 20 anos só cargas abaixo de 5 toneladas para o Brasil, não tem o menor problema, depois com o tempo aí libera geral, abriu a porteira, acabou o contrato e nós vamos lançar o que a gente quiser, e aí vamos competir, a competição é a alma do avanço tecnológico, em todo lugar a competição é a alma do avanço, então, eu acho, na minha opinião, que ia ser interessante esse tipo de parceria, de utilização, poderíamos sim, então, estar lançando de Alcântara o nosso satélite e o satélite até dos outros. Maneiro. Pessoal, a live, eu não montei o evento ainda, na hora que acabar essa aqui eu já monto, tá? Vocês voltem aqui, nós vamos começar a live a 5 horas, 17 horas, a gente dá aquela enrolada, todo mundo chega, se acomoda na poltrona e tal, 5h31 é o lançamento, tá? E a gente bate aquele papo, fala, vamos falar um pouquinho mais do foguete, vamos falar um pouquinho mais do satélite também, entendeu? Então, cheguem aí, vai ser às 5 horas da tarde, assim que acabar essa, eu coloco a outra aqui no ar, monto o evento, tá? Não se esqueçam de se inscrever, eu já colei aqui os dois, tá? Tanto no Homem do Espaço, pra, vamos ver se a gente consegue chegar nos 2000 lá hoje, como no Richard, ali no Astro News, que ele já bateu os 2000, queria agradecer a todo mundo aí, valeu mesmo, pessoal. Valeu aí, pessoal, muito obrigado mesmo. E, Sertão, nos grupos onde eu pertenço, que são os grupos pessoal, tanto de historiografia da pesquisa espacial, como aonde eu aprendo mesmo, que é onde estão os engenheiros espaciais, o pessoal da NASA, tanto do pessoal de biomedicina, como o pessoal da engenharia propriamente dita, e etc, alguns deles falam assim, se Curru fosse ainda uma instalação predominantemente militar, não ia ter esse negócio de greve, né? Aí um outro lá chegou e falou, olha, não ia ter não, poderia ter sim, porque mesmo uma instalação militar pode depender de suprimentos vindos de empresas privadas que podem ser vítimas de greve e parar de fornecer, né? Então, não tem como, gente, esse negócio aí da da greve pregou realmente o pessoal de surpresa. Vamos torcer para que o tempo meteorológico continue favorável lá na Guiana para que possa ser efetivamente realizado o lançamento. Lembrem que a Guiana, a região lá de Curru, é uma região muito úmida. Floresta, né? Floresta amazônica, né? Floresta. Basicamente. Os caras ali, eles abriram praticamente ali perto da ilha do diabo, etc, abriram, caminho ali e na possessão francesa lá, que é a Guiana francesa, já no início dos anos, já nos anos 60, etc, para realizar ali a base espacial de Curru, né? Então, no meio do mato, ela saiu no meio do mato, se você deixar o mato, volta para lá. A base francesa, Curru, ela passou a ser mais utilizada com o fracasso da ELDO, European Launch Development Organization, que nos anos 70, seria a agência espacial europeia da época e que, por conta de uma série de problemas lá, Inglaterra, etc, uma série de problemas, ela não vingou. Logo depois, criaram a agência espacial europeia e para lançar os foguetes independentes para a agência espacial europeia, quem foi escolhido foi as empresas francesas, principalmente, capitaneadas pelo CNES, Centre National de Estudos Espaciais, o Centro Nacional de Estudos Espaciais, que utilizou, ofereceu, lá na Guiana, a possessão lá, a base de, o polígono de teste de Curru, para instalar ali o centro de lançamento e, desde então, desde o fim dos anos, meio dos anos 70, fim dos anos 70, com o ano 79, o primeiro lançamento do Ariane 1, passou a ser a Space Port Guiana, como eles chamam, né? Legal. Aqui, ó, tá só, eu acho que isso aqui não vai mudar, né, Júnior? Aqui no Twitter da Ariane Space está falando que a duração da missão é de 36 minutos e 46 segundos. Ah, não falei 36 minutos? É isso aí, não muda. É aquilo lá, né? Até chegou lá e, né? Uhum. O mesmo horário, com a mesma, digamos assim, a mesma iluminação do Sol, o mesmo ângulo, tudo, etc. Se passar muito tempo do lançamento, aí pode ser mudado o horário de lançamento, porque aí a mecânica orbital já vai ditar uma modificação. Isso eu estou falando de maneira bem simples, tá? Isso. Tá aqui, ó, pessoal, para quem quiser, vai lá, quem tem Twitter, Ariane Space, tá? Tá aqui, ó, mensagem deles, foi de agora, há cinco horas atrás, tá? Que o lançamento foi reprogramado para quinta-feira, dia 23, tá? Pode falar, Richard. Assim, perguntar aqui para o Júnior, que a gente sabe que o Brasil, ele tem satélite alugado lá fora, comercialmente. Então, esse ele é o primeiro próprio ou já tem outros lá também em órbita? Não, o Brasil tem satélites tanto feitos por brasileiros, tá? Em órbita, quanto satélites não feitos por brasileiros, mas são nossos porque a gente pagou, né? Gente, há muitos anos atrás foram lançados os BrasilSat, tá? Que na época, primeiro satélite brasileiro, não sei o quê. Aí na época, quem já sabia, não, não é brasileiro porque a gente fez, é brasileiro porque a gente pagou, tá? Eram Hildes do tipo 376, se não me engano, depois vocês podem procurar. O satélite em forma de tambor, satélite até maneiro porque ele era um tambor baixinho que no espaço ele esticava, a saia externa esticava e dobrava o volume, a área de painel solar. Então, o satélite feito pela Hildes em 1985, lançado por um Ariane, primeiro tipo, BrasilSat A1, depois A2, B1, etc. Então, já houveram satélites e há satélites tanto criados por brasileiros como o SCD-1 e 2, lançados em 93 e 98 por foguetes Pegasus, lançados de avião, quanto satélites e subsatélites, até satélites feito por entidades, etc., lançados e propriedade do Brasil. Não vamos esquecer do satélite com a China, oi satélite com a China, os KBERS, China, Brasil, Earth, Resources, Satellites, correto? Satélites lançados, construídos principalmente pela China com um bus DFH, correto? Mas com participação de brasileiros e etc., tanto é que a China, Brasil, KBERS, um deles foi até perdido, foi construído uma cópia de reposição e lançado. Então, o Brasil, assim como um monte de outros países, encomenda chassis que são montados, que são adaptados e lançados com o nome que a gente quiser por contrato. Beleza. Pessoal, uma outra coisa que eu lembrei é que agora, tá? Eu quero que vocês vão lá hoje no Olho de Rapina vai estar a Yara, tá? A Yara do canal Ciência e Pauta vai estar lá numa live com o Rapina, conversando lá sobre divulgação científica. Talvez o Christian esteja junto, ó. Eu vou colar aqui, ó. Eu tô aqui ao vivo, vocês estão vendo eu aqui, ó. O chat tá vazio, ó. Não tem ninguém aqui, ó. Eu vou escrever aqui a primeira coisa, eu quero que todo mundo vai lá, ó, e deixe lá aquele invasão do bem lá. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer a invasão do bem lá no Rapina. Quem não é inscrito ainda no Olho de Rapina, se inscreve lá no canal. Tá, ó. Eu tô ao vivo aqui, ó. Eu vou escrever aqui o primeiro, ó. O primeiro vai ser meu, ó. Hashtag invasão do bem. Quero ver todo mundo aqui, ó. Entra lá no Olho de Rapina que hoje à noite, se não me engano, é às nove e meia. Isso, nove e meia. Acabei de fazer a conta aqui rapidinho. A Yara vai estar lá do canal Ciência em Pauta pra quem gosta de ciência. Isso! Chega lá, galera. Invasão do bem. Deixa a hashtag lá. Se inscreva no canal do Olho do Rapina. Olha só. Aqui tá o Richard, que chegou a dois mil. O Homem do Espaço pra chegar a dois mil. E o Rapina tá pra chegar a nove mil. Faltam menos de quarenta pessoas. Então vamos lá, galera. Se inscreva no Rapina pra ele chegar a nove mil. Hoje, nove e meia da noite. A Yara é gente boa pra caramba. Ela é de Manaus. Divulga ciência aí pelo YouTube. Vai falar de astrobiologia, que é o... que é o grande... a parte mais que ela trabalha e tudo mais. E a... o sonho dela, né? Tanto que a Kate Rubins lá, a astrobióloga, né? Que foi pra ISS. É o grande... é o grande espelho dela. É legal pra caramba. Então, todo mundo lá no Olho de Rapina. Tô colando aqui pra vocês o... o... o link aqui do... do canal lá, do... da live, tá? É as nove e meia da noite. Com a Yara. Eu acho que o Christian do Ciência e Astronomia vai estar lá também. Se brincar, eu apareço lá também. Eu não sei que tem umas coisas pra fazer aqui, mas se brincar, eu apareço lá. Então coloquem lá. Invasão do bem, vim pelo Space Today. Que aí nós vamos dar... fazer essa rede aí. Igual diz o Marcelo aí, nosso amigo. a rede rapina de entretenimento, né? Serjão? Pode falar, Júlio. Posso falar? Pode. Olha só, gente. Só dar uma explicação. No... no... no canal do Homem do Espaço, muitas vezes, assim, o pessoal fica mandando pergunta, coisa e tal pra mim, e eu tento responder sempre ao máximo possível. A gente tem um grupo de WhatsApp onde eu não preciso nem ficar vigiando muito porque o pessoal vai trocando informações e fotos. só quando eu vejo, assim, alguma coisa que o pessoal fala errado porque não... não tem experiência. E se eu vou lá, corrijo, passo umas fotos, dou uma... um up to date lá nas coisas. A pessoa faz uma pergunta mais específica, tecnológica, ou de história, eu vou lá, corrijo, coisa e tal. O pessoal lá, às vezes, ou pela página do Homem do Espaço no Facebook, faz umas perguntas e às vezes pede no próprio YouTube também, reclama que eu falo muito, minha live é muito longa. Gente, o meu canal é para o detalhe e as histórias cabeludas da astronautica. Então, não tem como eu ficar falando dez minutinhos só. Eu não consigo falar dez minutos. Eu já falei que lá ainda vou começar a fazer uma live ou um vídeo gravado para cada voo espacial tripulado. E lá se vão mais de duzentos e tanto porque só do ônibus espacial são 134. Só do ônibus espacial são 134. É isso que eu ia falar. Do só e os mais de 100 também. Vostok são seis, Vostok são dois, Gêmenes são dez, doze, mas são dez tripulados. Da Mercury são seis. Apolo, Apolo, eu tenho que falar de todas, etc. Então, Skylab, não sei o quê. Então, é muita coisa. Então, gente, eu sugiro, liga no Homem do Espaço, liga o YouTube, bota lá, vai fazer outra coisa ouvindo e eu vou falando, entendeu? Depois você vai e vê as figurinhas. Porque não tem como eu falar pouco, não tem. Ainda mais na hora que quando é live eu fico respondendo perguntas. E a interação é muito boa porque sempre tem perguntas. Sempre tem perguntas. E vão as perguntas do arco da velha que às vezes eu penso assim, pô, o cara nunca vai perguntar isso. São coisas que só um louco pensa, que sou eu, o tarado pelo assunto. Mas as pessoas perguntam e é bom que tem coisa que eu sei que eu nunca imaginei que alguém se interessaria. e realmente se interessa. E é com o maior prazer que eu faço isso. Então, não tem como. Ligou no Homem do Espaço, tem que ter paciência. Liga, pega o celular. Ouve como se fosse podcast. É, pode, é. Então liga lá, vai pro banheiro, senta no trono, fica ouvindo, ou vai almoçar, tá me ouvindo, porque o Homem do Espaço tem que falar. Eu ainda tô fazendo live de uma hora só, que o normal é eu fazer duas horas de vídeo, entendeu? Então é para a informação, não é pra ficar enrolando. Então eu falo, 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 e vou passando as informações e conforme as pessoas pedem, eu vou fazendo novos, novos assuntos. E eu espero que o Ariane possa decolar direitinho, né? Queria poder transmitir, mas vou estar trabalhando aí, vai ser foda. Não, mas quinta você vai estar? Como que vai estar quinta? Quinta eu não sei, cara. Eu dou tanta aula, eu vou tentar ver se vai escapar. Mas eu dou aula de desenho o dia inteiro. Tá. Pessoal, então olha só, vamos encerrando já, que já faz tempo que a gente tá aqui, uma hora e meia já. Mas foi legal que a gente explicou tudo. Então, ó, lembrando, não teve lançamento. O lançamento foi adiado quinta-feira, dia 23, cinco e meia da tarde, hora de Brasília. Terminando aqui, eu vou montar o evento já pra gente transmitir. Se tiver por acaso outro adiamento, a gente vai seguindo, igual eu brinco aqui, a gente fala sempre, aqui é a vida real. deu pau, deu, não decolou, não decolou, adiou, adiou, vai fazer o quê? Aqui não é armagedon. Eu falo que aqui não é armagedon, não, entendeu? Armagedon é que tá tudo certo. O amigo vai interceptar o asteroide numa boa. Ah, e depois, quinta-feira, quinta-feira, antes de lançar, a gente fala um pouquinho do budget da NASA, tá? que, por um lado, foi, sofreu, vamos dizer assim, sofreu um aumento e alguns cortes, tá? Mas aí, quinta-feira, a gente fala disso, que é muito interessante, tá? Então, ó, lançamento adiado pra quinta-feira, cinco e meia da tarde, tá, pessoal? Eu vou montar a live aqui, tá? De novo, ó, Richard, Astro News, vamos lá, se inscrevam no canal dele, tá? Acompanhem os vídeos dele, vão lá no último vídeo dele, deixa a hashtag lá, Homem do Espaço, tá aqui também, ó, se inscrevam no Homem do Espaço, tá? Deixa lá, pega o último vídeo lá do, do, do Júnior, que é o, explicando sobre o Lunar Rover Vehicle, e deixem lá uma hashtag, qualquer coisa, pra ele saber que vocês vieram daqui, e hoje à noite, ó, tá lá, encheu lá do pessoal, ó, beleza, vamos dar mais like lá pro, pro Rapina, nove e meia da noite, a Yara do Ciência em Pauta vai estar lá no Rapina, falando sobre astrobiologia, então vamos todo mundo lá, e amanhã, amanhã tem live também, né, amanhã nós vamos estar no, no Rodrigo, falando da, da série Marte, episódio 3, tá, lá no Verdade Limitada, mas aí amanhã, no vídeo de amanhã, eu falo com o pessoal, tá, nove e meia da noite, a Virginia tá perguntando aqui, que horas no Rio de Rapina, nove e meia da noite, Virginia, tá, nove e meia da noite, daqui a três horas, exatamente, começa a live da, da Yara lá, semana passada, ela teve um probleminha, não pôde aparecer, mas hoje parece que já tá tudo confirmado com o, com o Rapina, tá, então acho que é isso aí, Richard, brigadão cara, por ter aparecido aí, valeu pela ajuda, muito obrigado, valeu, e vocês principalmente aí, ao Júnior, nosso professor aí, vocês, sacando, tem me convidado aqui, inclusive, e principalmente, que agora acabou de sair um clipe, viu, lá no canal, sobre os dois mil inscritos, e o clipe tá incrível, principalmente pra vocês que gostem aí, da imagem no espaço, viu, pode passar lá. Show, valeu, brigadão Richard, não se esqueça pessoal, vão lá, Astro News, acompanhem, tem muito vídeo legal, pra quem gosta de astronomia, e coisa do espaço, tá lá. Júnior, valeu aí de novo cara, brigadão aí pelas informações, acho que passamos o panorama, meio geral né, foi bom, porque aí a live aqui, não ficou, não morreu, o pessoal aqui, tava brincando comigo, não deixa a live morrer. Claro, tá show de bom, Valeu, brigadão Júnior. Obrigado aos meus alunos, que compareceram, vou botar esse vídeo também, lá no canal do Homem do Espaço, inscrevam-se lá gente, podem ver lá, que já tem um monte de vídeo, dá pra ter aula, você olhando, assistindo o Homem do Espaço, você vai, nunca mais vai ver o espaço, da maneira com que você via antes, agora você já, principalmente já vai estar aberta, pra, pro que é a tecnologia espacial de verdade. E o Júnior fez uma maquete, de um foguete, eu até comentei lá, faltou a fumacinha, cara, naquele foguete lá. A fumacinha? A fumacinha? Cadê aí, olha lá a maquete do foguetão dele, tá lá na torre, cadê a fumaça, cara? Não tem fumacinha, porque ele é de combustível sólido. Ah, beleza. Não, valeu. Fica isso aí. É, tem tanto, vão lá que vocês vão aprender, porque que tem a tal da fumacinha. Isso aí. Não, maneiro, valeu Júnior. Então pessoal, vão lá, Astro News, Homem do Espaço, vão lá no olho de rapina, deixa eu mudar aqui a tela, pá, isso aí. Queria agradecer a todo mundo que apareceu aí, obrigado mesmo, entendeu? Nós não temos culpa, entendeu? A gente retransmite, né? E adiamento acontece, imprevistos acontecem, tá? Não deu, não foi o lançamento, a gente já sabia, né? Na verdade, eles tinham adiado para amanhã primeiro, e hoje, igual eu mostrei o Twitter aqui para vocês, do Ariane Space, foi adiado para quinta-feira. Se você gosta de coisa do espaço, sigam as agências, ninguém esconde nada não, pessoal, entendeu? Eles falam, que dia que vai ser lançado, se foi adiado, se não foi, o que está acontecendo. Até nós aqui, né, Júnior, quando está no lançamento, a gente está com o Twitter ligado, claro, porque o pessoal vai falando no Twitter, o Elon Musk, ele anuncia tudo no Twitter, por exemplo, entendeu? Você quer saber da SpaceX, a NASA também, então não tem, não tem mais essa, pessoal, tá? Esquece, essas maluquices aí, que vocês veem por aí, tá? Então, brigadão Richard, brigadão Júnior, brigadão a todo mundo aqui, invasão do bem lá no olho de rapina, estou vendo aqui, os homens do espaço, e brigadão a todo mundo aí, vou montar a live, quinta-feira, estejam aqui, cinco e meia da tarde, que nós vamos transmitir aí. Brigadão, valeu galera, um abraço. Tchau.